Parece tudo muito melhor. Afrique conexões e extricões. Então, germes, vocês acham que todas as lexívias são iguais? Pois, ou sempre? Comparamos a lexívia em gel domésticos com a lexívia líquida. Nem uma embalagem de lexívia líquida consegue matar todos os germes. Mas mais que um pouco de domésticos e lexívia em gel, para chegar onde as outras não chegam, matando todos os germes conhecidos. É mesmo incrível, alguma questão? Tome, estes é incrível. Mata os germes que as outras deixam para trás. Parece tudo muito melhor. Afrique conexões e extricões.